Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, mais um vídeo. E esse vídeo vai tratar de duas situações que foram postadas no YouTube e que muita gente me cobrou a respeito. A primeira delas, uma postagem feita pelo nosso parceiro Pedro Mendes, que dizia respeito à questão da tiragem de galos bons. Principalmente, era uma crítica a vendas de ovos e aves, e ele fazendo uma relação dessas vendas com a questão da tiragem de galos bons. E a segunda postagem surgiu na live do nosso parceiro lá do Criatório Curitiba, que é o Arthur, e ele e o Boca de Lata fizeram um live muito bom, por excelência, assistir desde o início até o fim. Uma live muito bem feita, muitas informações boas da gente captar, até muita coisa que eu não sabia. A gente vai aprendendo. E durante essa live, fizeram um questionamento. A live traçava-se de consanguinidade, e fizeram um questionamento que era o seguinte. Se, ao longo do tempo, as linhagens vão sendo ultrapassadas, então, pra que fazer consanguinidade, né? Já que a gente vai manter uma linhagem que no final vai ser, de certa forma, vai ficar desatualizada. Então, esses dois assuntos são muito interessantes, né? Eu já tratei de algumas coisas, dos dois assuntos, aliás, já tratei em vídeos anteriores, mas como eu fui muito cobrado, né? Eu recebi aí mais de sei quantos, uma quantidade de pessoas me cobrando a respeito desse assunto, né? Então, eu resolvi fazer essa live, fazer esse vídeo, né? Embora ainda não esteja 100%, mas eu resolvi fazer esse vídeo, né? Então, vamos falar primeiro da questão levantada pelo nosso parceiro Pedro Mendes. Ele está absolutamente certo. Absolutamente certo. A percentagem de galos bons, né? Ela é relativamente baixa, muito baixa. Por que que ela é baixa? Porque há uma exigência muito grande, né? Nas qualidades necessárias para um galo realmente ser um galo, vamos dizer, que se desponte nas apresentações. Há um rol muito grande de qualidades exigidas. E se nós formos ser realmente, né, bastante exigentes nisso, a nossa percentagem vai ficar aí por volta de 2, 3% e olhe lá, tá? E olhe lá, tá? Mesmo partindo de aves, como ele falou, de aves que foram, né, destaques no nacional, de linhagens que são, né, elencadas como linhagens famosas, né? Ele está mais do que certo, né? Essa história de que um indivíduo chega e fala aí que dê galo que só dá galo bom, nós sabemos que isso não é verdade, né? Não existe isso. Um galo, né, ou uma galinha que só dá filhos bons. Isso não existe. Se alguém descobrisse uma mina dessa, realmente estava milionário, né? E ele faz uma, né, uma alerta, né, para essas pessoas que só vendem galos bons, né? Como ele diz lá, tem alguns criatórios aí que vendem 100 galos bons, né, para 100 pessoas diferentes, né? O que seria matematicamente impossível, né? Seria realmente, como ele diz, é querer se iludir, né? Eu fiz um vídeo mais tempo atrás em que nós tratamos justamente da questão da percentagem dos galos, né? Quem quiser assistir, pode assistir aí, que nós falamos, né, sobre as qualidades necessárias para um galo combatente e vocês vão ver que nós chegamos em percentagens mais ou menos aproximadas do que o Mendes falou, tá? Eu acho que até, né, no vídeo que eu fiz, foi mais rigoroso ainda, foi mais rigoroso ainda, né? Quando nós falamos, né, do quantitativo de galos esperados, estatisticamente esperados de um cruzamento, acho que nós fomos até mais rigorosos, porque nós estabelecemos algumas qualidades, né, das quais nós não abriríamos mão, tá? E várias vezes eu tratei desse assunto, várias vezes ao longo dos vídeos que estão aí no meu canal, eu tratei desses assuntos. Quem acompanhou os vídeos sabem disso, né? É, é, é... Está cansado de saber porque eu falei isso várias vezes, né? Então, quando eu falei de genética de população, né, nós tratamos esse assunto até de uma forma mais profunda, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou comentar ele um pouquinho mais à frente, tá? O segundo ponto é a questão estabelecida aí, aliás, criada aí na Life, né, do Criatório Curitiba, sobre pra que fazer com sanguinidade, né, se ao longo do tempo, quando nós chegarmos lá na quinta, sexta, sétima geração, esses galos já vão estar com um método ultrapassado de briga, tá? Já tratei desse assunto também, mas nós vamos voltar até por uma questão, né, desse diabo, desse termo, já a consanguinidade, que eu até vou mudar esse termo. Eu vou parar de falar em consanguinidade, vou parar de falar de tabela felt, nós vamos começar a falar em tabela de evolução genética, tá? Ou seja, é preciso que as pessoas entendam, e não é fácil entender isso, né, a maioria de nós não temos essa cultura, né, é preciso que as pessoas entendam que a tal tabela de felt, né, é apenas um método, um método, uma metodologia, né, uma maneira, uma forma de você criar, né, é, vamos dizer assim, famílias de galos em que o aproveitamento fique acima da média do que nós estamos acostumados a ver, como o Mendes falou, né, fica acima dos 2, 3%. A tabela felt, né, ou seja, essa tabela de melhoria genética, ela não vai te dar 100% de galos bons só se fizesse isso, ela estava um milionário, né, claro que não vai fazer isso, ela vai melhorar, né, o índice de aproveitamento das aves dentro das qualidades que você pré-selecionou. Então, é, vamos dizer assim, tabela felt não é uma fotocopiadora, tá, não é um método de você copiar o pai e a mãe e lá no fim você ter uma ave igual ao pai e uma ave igual à mãe, não é isso, se fosse isso, né, eu seria o primeiro a desistir. E aí a pessoa que levantou a questão, né, no final, essas aves vão estar ultrapassadas, elas estariam com absoluta razão, né. A tabela de felt, né, é só um método, uma metodologia, tá, é que você vai, partindo de duas aves de qualidade boa, de famílias conhecidas, você vai criando linhagens, né, e vai selecionando, né, você vai melhorando a qualidade daquelas aves. É pra isso, não é pra tirar a fotocópia do pai e da mãe lá inicial. Se fosse isso, eu seria o primeiro a desistir. Então a tabela de felt é uma, vamos dizer assim, um método de melhoria genética, de melhoria de qualidade, né, você seleciona. Você, na tabela de felt, dirige a sua criação do jeito que você quiser. Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Tem um parceiro conhecido que ele gosta de aves combatentes, mas ele não gosta de combate de aves. Ele gosta da genética das aves, né, do fenótipo das aves, e ele cria pra isso. Esse parceiro me perguntou o que ele conseguiria fazer pra melhorar o fenótipo dos galos, que ele queria galos brancos e galos pretos. Ou seja, o foco dele, o foco da criação dele era a cor das aves, né. Então, sentei com ele, nós fizemos um esqueminha, né, partindo de aves que tinham essa qualidade, ou seja, de aves totalmente negras e de aves totalmente brancas, nós fizemos uma tabela cujo objetivo era o fenótipo cor branca, tá, o fenótipo cor preta, tá. Ele tá na terceira geração e o quantitativo de aves brancas está cada vez maior. O quantitativo de aves negras, pretas, estão cada vez maiores. O foco é só isso, tá. Na questão do quesito aves combatentes, a coisa é mais complicada, porque você não tem um foco. Você tem vários focos. Você tem o foco, né, da qualidade da ave em termos de combate, né, defesa, ataque, capacidade de ferir, né, rapidez, né, bico, né, boca, né. Então, se você tem várias qualidades. Então, assim, claro que quando você aumenta a qualidade, você diminui a probabilidade, a qualidade dos que quer, você diminui a probabilidade de encontrar aves com todas essas qualidades. É lógico. Quanto mais qualidade, já falei isso num vídeo anterior. Você, a hora que você diz assim, tem um vídeo assim, o que eu quero, né. Ah, eu quero uma ave assim, assim, assim. Mas quanto mais qualidade você colocar do que você quer, pior fica, né, o aproveitamento das aves. Óbvio, isso é uma questão genética, né. Você acumular num indivíduo só, ao longo da família, todas essas qualidades, você vai ter, né, um índice muito pequeno de aves assim. Então, o Pedro Mendes está coberto de razão. E a genética explica isso, né. O Pedro Mendes é um criador, né, de elite, uma pessoa que leva galos para o nacional, uma pessoa que seleciona todos os seus cruzamentos, as suas aves que cruzam. Obviamente que ele deve ser exigente. E muito exigente, até pelo, né, pelo nível em que ele busca levar suas aves. Então, se ele é muito exigente, obviamente que o índice de aproveitamento vai caindo. Agora, se você só tem uma qualidade, se eu só quero galos brancos, bom, aí é mais fácil, porque você tem uma qualidade só para ser apurada. É bem mais fácil, né. É muito mais fácil, aliás. Então, a primeira coisa é isso. Realmente, o quantitativo é muito pouco. A tabela Felt, né, ou essa tabela de melhoria genética, né, não é uma tabela que vai fazer fotocópia dos galos. Não é para isso. Essa tabela é para você apurar as qualidades. É um caminho para você apurar qualidades. É um caminho. Não é uma coisa certa, correta. Vai ser assim, vai, eu vou conseguir isso. É um caminho. É um trabalho que mistura genética, capacidade de observação do criador, né, capacidade de discernimento do criador, né, a fixação dele nos objetivos que ele traçou. E você vai, então, até o final, né, acompanhando isso, fazendo os cruzamentos, buscando os strain, etc. E vai buscando aves cada vez mais aprimoradas. Ao final, né, de um ciclo bom dessa tabela, você com certeza vai ter uma melhoria no quantitativo de aves que você vai aproveitar. Com absoluta certeza tem, né. Eu criei há muitos anos atrás, parei durante uns anos, mas quando eu parei, eu já tinha um aproveitamento que beirava aí os 7, 8%, dependendo do grau, né, de evolução da família. O que é muito. É muito. Tá? Isso é muito. Você vê o menos, fala 3, né. Se você conseguir a 6, 7, você tá muito, 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 muito. Um aproveitamento excelente. Então, esses são os dois assuntos que eu queria comentar com vocês, né. Só dar essa observação, né, o boca de lata, eu não gosto de falar boca de lata, mas a gente vai acostumando, vocês ficam falando, a gente acaba que senta na cabeça. O Arthur, lá do Curitiba, falaram muito bem a respeito desse assunto, né, discutiram isso, assim, com muita probidade, né. Foi excelente a live, né, e pena, eu gostaria, não, 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 vamos fazer, né. O Arthur e o boca de lata falaram, vamos fazer uma live junto. Vamos fazer, sim, qualquer dia desse, eu pinto lá para o Curitiba, lá fora. E nós vamos fazer um, né, uma série de vídeos a respeito dessa situação, para a gente discutir isso, assim, ao vivo, tá. Bom, e o último assunto que eu quero tratar a vocês, é a questão, né, de que muita gente está falando que eu desapareci com meus vídeos do canal. Primeira coisa, deixar bem claro para vocês que isso aí não é, vamos assim, uma frustração por questões relacionadas a desavenças, né, ou mesmo críticas, né, eu já estou muito velho, cabelinho branco, já estou muito velho, meu ego já morreu antes de mim. Então, eu não me importo com críticas. Até gostaria, até de ouvir críticas, até críticas construtivas, porque críticas, é, que são feitas unicamente para, sabe, para denegrir, falar mal, essas não acrescentam nada. Não me incomoda, não, sabe, mas não acrescenta nada, então isso aí eu não me importo. Críticas construtivas, sim, né, críticas construtivas são interessantes, eu gostaria até de recebê-los, problemas, né. Então, mas não foi nada disso, eu já expliquei aí algumas pessoas em particular, com quem eu tenho, que eu passei novamente por uma série de problemas de saúde, né, tive outra vez problemas de coração, e aí, para incrementar ainda a situação, ainda tive Covid, permaneci aí um tempão afastado mesmo, até do trabalho, recuperei, esse gato aqui tem sete vidas, eu já gastei umas seis, não sei, a próxima, né, mas, sabe, recuperei, estou recuperando, nesse tempo, vocês imaginam assim, eu sou sozinho na minha criação, né, tem um rapaz que trabalha comigo, que é uma pessoa excelente, né, um excelente companheiro, amigo, meio empregado, mas é amigo meu, então assim, ele segurou a barra para mim na criação, né, mas isso atrasou a obra, atrasou tudo, foi uma confusão danada de novo, então desde o começo do ano que eu estou nessa parada aí, agora, né, estou voltando, já, já estou retornando as obras, essa semana já começou, e refazendo as obras, refazendo tudo, então vou também recomeçar, né, os canais, vou recomeçar, não reativar o canal, né, vou reativar sim, vocês podem descer, e até gostaria, né, que as pessoas que estão assistindo, dessem, né, ideias, né, o que vocês querem que a gente trate, dessem ideias, né, também eu estou, vou pedir, estou arrumando lá, um lugar lá no, no sítio, onde eu possa começar a apresentar aves, porque nem isso eu não tinha direito, né, não tinha onde apresentar aves, mostrar aves pra vocês, mostrar os casais, mostrar as famílias, nem isso eu não tinha, agora eu estou começando a organizar isso daqui a um tempo, e não vai ser longo tempo não, daqui a um pouco tempo eu vou ter condição de mostrar as aves, né, mostrar as famílias, mostrar o trabalho que eu estou fazendo, né, de apuração, né, a tabela felt, que eu não abro mão dela, que eu estou fazendo, né, e, aí sim, né, a gente volta tudo ao normal, então até lá, né, por enquanto ainda vão ser poucos vídeos, espero que vocês me dêem aí, né, ideias, de vídeos, aquilo que vocês querem que a gente fale, mas eu vou fazer um esforço, né, pra conseguir, dar conta de voltar ao canal, talvez com um pouquinho menos de frequência, mas eu vou sim, tá bom? Então, um grande abraço pra vocês, né, nós nos vemos daqui a um tempo, tá bom? Obrigado, boa noite pra vocês.